A razão por que estamos aqui é justamente para o apoiar e para, de certa maneira, sublinhar a importância daqueles que acham que os resultados eleitorais não estão feitos à partida. Pelo contrário, as eleições são meios muito honestos em democracia para que possamos debater as nossas ideias, apresentar os nossos projetos e confrontar os cidadãos com as escolhas que têm de fazer para o futuro. Está aqui Pedro Passos Coelho, Presidente do Partido Social Democrata, com estas palavras de incentivo e de carinho que são, de facto, a expressão máxima da unidade que temos neste momento no PSD. Uma unidade total e inquestionável em que, independentemente de resultados, o líder e os seus candidatos estão com ele neste projeto, às autarquias e para o futuro de Portugal. Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E eu deixei-vos esta intro que, Autárticas 2017, onde Pedro Passos Coelho esteve na apresentação da candidatura do Sr. André Ventura, nessa altura ele ainda era da direita, embora não extremista, não é? E até deu umas palavrinhas de agradecimento ao Pedro Passos Coelho. Vocês viram bem pelo título A Queda de André Ventura. Muitos podem não perceber esta afirmação, mas eu passo a explicar esta afirmação. Primeiro de tudo, 82% dos portugueses votou contra o Chega. Pronto, eu acho que isso aí mostra logo o seguinte. Agora, o Chega está de peito feito porque conseguiu algo histórico, conseguiu, em 5 anos da sua existência, conseguiu alcançar um número de deputados, algo imaginável no Parlamento, mas a verdade é que conseguiu à conta de um milhão e cem, epá, garotos. Isto para não dizer outra palavra, para não ofender ninguém, estão a perceber. No entanto, é assim, também há uma coisa que pouco falaram, que foi a questão do PS, e eu não quero estar aqui para me esticar muito, porque nós vamos estar a falar sobre o André Ventura, mas o PS também surpreendeu, não é? A diferença do PS com o PS foi uma diferença mínima, tendo em conta que este mandato de António Costa, que na altura teve maioria absoluta, foi desastroso com as demissões e com as polémicas, dinheiro descoberto e ministros, eu até já perdi a conta, quantos se foram embora, não é? Por isso é assim, no meio disto tudo, aqui não tenho os números exatos, mas também temos uns quantos ignorantes em Portugal que votaram pelo Partido Socialista. Agora, outra coisa, eu se bem, eu tentei ver esse vídeo, mas não estou a conseguir, e eu se bem me lembro, eu tenho quase a certeza, que André Ventura, quando se colocou neste Partido Chega, ele sempre disse que não queria ter coligações, mas isso era no início de toda esta caminhada, que, por um lado, eu acho que tenho que dizer isto, um partido dessa dimensão, em pouco tempo, em 5 anos, conseguiu ter a evolução que teve, mas volta a reforçar, 82%, porque eles votaram contra o Chega, não votaram contra o Chega, tivesse. Agora, o PSD ganhou, mas infelizmente não ganhou com maioria absoluta, e há dois partidos, que já, dois, provavelmente até há mais, eu só ouvi esses dois, não tenho acompanhado muitas notícias, mas só ouvi da parte do Chega, como quem diz, ok, não queres coligar comigo, porque o Chega, se coligasse com o PSD, obviamente, teria uma maioria absoluta, então é assim, eu vou chamar o teu Orçamento de Estado, vou-se chamar. E aqui eu passo a seguinte pergunta ao André Ventura, porque o André Ventura sempre demonstrou que preocupa-se com Portugal, preocupa-se com os portugueses e etc. O André Ventura tem perfeitamente a noção que se ajudar a contribuir para chamar o Orçamento, e vamos lá ver aqui uma coisa, e que, primeiro de tudo, o Orçamento pode não ter pernas para andar, e se houverem argumentos viáveis, concordo, e que o chume, mas a forma como ele falou, é como quem diz, é pá, tenhas ou não tenhas, eu vou-te chumar o Orçamento. E sabem o que é que isto pode acontecer? Pode acontecer que nós vamos ter novas eleições, provavelmente para aí em Novembro, vamos esperar mais dinheiro que vai ser o teu bolso desse lado, e eu pergunto ao André Ventura o seguinte, então se tu falavas que queres o bem deste país, o que é que tu queres ganhar com isso? Queres ganhar um tacho, não é? Tu viste de uma vez, porque é assim, tu quando afirmaste as palavras que não querias ter coligação com nenhum partido, não pensavas, porque nem o Chega hoje imaginava que chegasse aos deputados que conseguiu, porque foram bastantes, e a porcentagem que teve. Agora, se cheira a tacho, não é? Já pensas de uma forma diferente, e depois fazes uma fita de bebê, estás a ver, ou de criancinha, ok, o papá não te comprou o chupa-chupa, e tu fazes essa fitinha, ok, então, pronto, e vais votar contra o Orçamento. Pá, e é isto que eu tenho a dizer, é aquela questão, a ignorância desse, 1 milhão e 100 pessoas que votaram, e lembrem-se, Portugal são 11 milhões, não é? Por isso, 82% não é louco, ou pelo menos ainda não é louco, e nas minhas previsões, acredito que o Chega, o Chega poderá chegar aos 21% e estancar aí, e depois vai depender muito também das atitudes que o Chega, porque o Chega, se tiver, de facto, essa atitude de negar orçamentos e etc, também vai perder bastante com isso, porque dá a cara que nunca é por julgar Portugal, mas vai ajudar por julgar Portugal. Por sua vista, também temos outro partido, que é da esquerda, que é o PCP, que já disse também que vai chumbar, porque está a pensar, está a pensar juntar-se com a esquerda. É esta merda, quando os partidos pequenos, porque o Chega é um partido pequeno, é um partido pequeno, mas quando os partidos pequenos vêem soluções a juntarem-se aos partidos grandes e com ligações, pá, ficam um bocadinho meio esmarados dos cornos, e já vale tudo, como se costuma dizer, já vale mesmo tudo. E uma coisa é certa, eu acho que não vale, muito sinceramente acho que não vale, mas eu não tenho aqui o número exato do PS, mas uma coisa é certa, fiquei bastante admirado. Porque, resumindo e concluindo aqui dessa situação, e uma das coisas que eu não disse, e já devia ter dito no início do vídeo, não tem corpo político, já tive, já fiz parte do Bloco de Esquerda, não tenho problemas me dizer, e olha, e saí na altura certa, já saí há bastante tempo, mas tem-se visto, o Bloco de Esquerda está na merda mesmo, percebem, é simplesmente isso. O Bloco de Esquerda já foi um grande partido, com os bons números em Portugal, e com umas boas ideias. Eu sou do tempo do Fernando do... Não sei lá, não sei lá, não sei lá. Sou do tempo dele, e para mim, quando ele saiu do partido, aquilo que foi... O partido foi mesmo a queda abaixo. Mas, ora, mas como eu estava a dizer, e para finalizar este raciocínio, nós tivemos o Engenheiro Sócrates, PS, que esteve em Portugal, fez as merdas que fez, esteve envolvido nas merdas que esteve, e está em casa a divertir-se, estão a perceber? Pôs o país da bancarrota, E, na altura, Passos Coelho, líder do PSD, assumiu o barco, e, obviamente, que foi doido para os portugueses, porque a Troika entrou em Portugal, houveram imensos cortes, a RS foi fodida, sem dúvida que foi. Depois, nessa fase, conseguiu-se ultrapassar, quando houve outras... Eu penso que foi no segundo mandato, Tenho a certeza, mas corrija. E o PSD já não conseguiu ter maioria absoluta, e foi aquele filme que aconteceu, que fomos a novas eleições, e que o PS, na altura, criou a GV11, e conseguiu ir para lá o António Costa, e, na altura, o António Costa aumentou o salário, fez aumento o salário mínimo, e se deu coisas que tinham nos tirado da Troika, mesmo criados e tudo. Mas nós temos que perceber aqui, que ele aproveitou-se de uma coisa, que o PSD foi obrigado a ter que fazer. Ele não fez... O António Costa não fez nenhuma magia, não fez nada de extraordinário, mas, pronto, muita gente gostou do António Costa. Pá, e isso também, ao longo desses quatro anos, fez que António Costa ganhasse confiança dos portugueses. E, obviamente, que, chegando às eleições, os portugueses foram a votos, e, obviamente, que era de esperar Maria Absoluta, porque, se os portugueses têm alguém no governo, que, obviamente, que lhe deu completamente outro respirar, ao contrário que o PSD deu, é perfeitamente que tenha Maria Absoluta. Mas, depois, foi a novela que foi. Então, ministros começaram a sair, escândalos, etc., etc., e o governo do PS começou simplesmente a deteriorar. Foi mesmo uma desgraça. Eu acho que não me recordo em que altura houve tantas demissões e tantos escândalos por parte do PS. E, última vez, o António Costa entregou a sua cadeira, digamos assim, com aquela questão que vai à plena, o que é que ele estava envolvido, mas, depois, vem-se a descobrir que não era ele, era o outro António Costa. Tudo muito bem. E vamos nós a eleições. Pai, eu já disse, eu não gosto muito do Montenegro, mas eu estava convencido que o Montenegro conseguiria ter muito mais votos. Isto porquê? Porque, se olhássemos para o PS, o PS tem bastantes militantes, e esses militantes também lá estão envolvidos, os 40 e tais votos que tiveram. Mas há muitos deles que são portugueses. Portugueses, como quem diz, é povo. Não é povo que é militante, que paga as cotas do PS. É povo. Chegou ali, ok, eu vou votar no PS. Está a perceber. E a pergunta que eu faço é o seguinte, como é que é possível, perante esta última legislatura do António Costa, que nem chegou ao fim do mandato, como é que é possível estes portugueses terem feito isto? Por isso é aquela questão, quando nós colocamos que um milhão e cem pessoas são ignorantes que votaram no Chega, epá, também temos que ver aqui uma coisa, houve também um quanto, mais que um milhão, obviamente, que votaram no PS também estupidamente, ignorante, porque o PS, não é? E mais, vocês votaram no Pedro, Pedro, ai caralho, foda-se que estás mesmo esquecido, Pedro, como é que ele se chama? Vocês sabem, vocês votaram num gajo, estive lá no António Costa, e teve as merdas que teve. Pedro Nuno Santos, acho que é isso, Pedro Nuno Santos. Estão percebendo? Por isso é que eu perguntei, que eu digo, onde é que estamos com a cabeça? Mas pronto, fugindo um bocadinho à questão, e voltando ao André Ventura outra vez, pá, eu acho que uma graça é isto, e eu volto a realçar. O André Ventura, se for levar isto à avante, com a questão, ok, nós fomos chumar o orçamento, porque é naquela, não todo mundo queres coligar comigo, está a ter uma atitude de puto, e está por julgar Portugal. E as palavras todas que ele disse no passado, estão a ser contraditórias. Realçando, em todos os debates televisivos que houveram, o André Ventura foi sempre aquele, deputado, aquele deputado, não, aquele líder do partido, que sempre foi mal educado. Se olhamos para o Parlamento, e se olhamos para os deputados do departamento que lá tiveram, porque isso também foi uma notícia que foi falada na televisão, há as bocas de merda, os próprios deputados chegam, diziam-lhe no Parlamento. Por isso estamos a falar de um Parlamento, estamos a falar de um partido, um partido de merda mesmo, sem escruspo, vamos ver, e que as pessoas estão a olhar para uma pessoa, que hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, mas que ninguém se percebe disso, e que conseguiu ter cerca de 18%, ou cerca de qualquer coisa por cento. 1 milhão e 100 pessoas votaram neste cais. Agora, se vocês querem que o país vá abaixo, epá, olha, continuem a votar no homem, depois vocês vão ver, é que este, se o Sócrates fez merda, se o Sócrates fez merda no passado, posso-vos garantir uma coisa, este vai fazer o triplo da merda que o Sócrates fez. E se não acreditam no que eu lhes estou a dizer, então olha, votem, votem no Chega, insistem no Chega, vamos esticar a franquia, vamos para 5, 6 milhões de portugueses, votem no Chega, depois vão ver quem é que tem razão. Pá, termina à noite, como diz um grande amigo meu brasileiro. Tchau.